Gutenberg Reinaldo dos Santos, conhecido como Guto, foi preso em cumprimento de mandado de segurança, acusado de tráfico. Com ele, a polícia apreendeu uma balança de precisão e dinheiro trocado. Com o rosto coberto, com uma camiseta, Guto entrou rapidamente na central de flagrantes. Ele é acusado de tráfico, há muito tempo que ele vem traficando, mas agora chegou a sentença definitiva para ele, para ele cumprir há cinco anos e dois meses de cadeia. Essa foi uma prisão em 2012, feita pelo delegado Menando Pedro. Na época era delegado 25º, hoje é coordenador da DEPRE, que encaminhou uma equipe da DEPRE para fazer essa prisão. A gente já vem monitorando há cerca de uma semana e não estávamos nos encontrando. Possivelmente, ele estava traficando, porque foi encontrado na casa dele uma balança de precisão, dinheiro trocado, não encontramos droga. Então, ele não vai ser novamente enquadrado como traficante. Mas vai para curtir uma boa temporada na casa de custódia ou na Irmão Guido. A rua lá onde ele foi pego, realmente está tendo muito trafo de droga. Então, vai dar uma aliviada já com a prisão do Guto. Houve a prisão dessa vizinha dele e vai ser preso mais outros traficantes na região do HBB e Pedra Mole. Houve a prisão dessa vizinha dele. Houve a prisão dessa vizinha dele e vai ser preso mais outro traficantes na região do HBB. Houve a prisão dessa vizinha dele e vai ser preso mais outro traficantes na região do HBB e Pedra Mole. Houve a prisão dessa vizinha dele e vai ser preso mais outro traficantes na região do HBB. Houve a prisão dessa vizinha dele e vai ser preso mais outro traficantes na região do HBB. E aí